Existem invenções que tornaram o nosso dia a dia mais fácil, o forno de microondas sem dúvida é uma dessas criações, afinal quem tem não fica sem, não é mesmo? Hoje vou contar para vocês a história do inventor deste eletrodoméstico. O feito é atribuído ao inventor e engenheiro americano, Percy Lebaron Spencer. Ele nasceu em Roland em 19 de julho de 1894. Era um menino curioso e estudava sozinho sobre eletricidade. Aos 12 anos largou a escola para trabalhar em uma fábrica de tecido e na adolescência criou um sistema elétrico para uma fábrica de papel perto de sua casa. Aos 18 anos entrou para a Marinha dos Estados Unidos e como operador de rádio aprendeu mais sobre a tecnologia sem fio. Durante esse tempo também se interessou por cálculo, metalurgia, física, química e trigonometria. Se tornou especialista no projeto de tubos de radar. O seu conhecimento foi fundamental para desenvolver o magneto, válvula a vácuo de forte potência, geradora ou amplificadora de correntes. Essa tecnologia foi usada na Segunda Guerra Mundial e com ela era possível detectar a aproximação de aviões inimigos. Neste período ele era chefe de uma das divisões da American Appliance Company em Cambridge, que mais tarde seria a Raytheon Company e a empresa faturou alguns milhões com a criação. O que ninguém imagina que o Magnetron teria outra finalidade, aquecer alimentos. Spencer fazia experiências com radares e microondas, quando reparou que a barra de chocolate que estava em seu bolso havia quase derretido. Repetiu os testes com grãos de milho e em segundos eles viraram pipoca. Percebendo assim que as ondas eletromagnéticas poderiam também ser usadas para cozinhar alimentos, surgiu a ideia de criar uma caixa de metal com uma abertura para a radiação Magnetron. Em 1947 o primeiro microondas fabricado comercialmente foi produzido com cerca de 1,5 metros de altura e pesava cerca de 340 quilos. Mas o eletrodoméstico, prático e menor que procuravam, foi lançado somente 20 anos depois, em 1967. Porém, três anos depois já havia se tornado um dos principais elementos da cozinha americana. Em 1975 suas vendas excederam as do forno a gás e até os dias de hoje é um dos eletrodomésticos mais conhecidos e usado nas cozinhas de todo o mundo. Spencer faleceu em 8 de setembro de 1970 aos 76 anos e foi considerado um dos maiores peritos do mundo no campo da energia de microondas. Spencer ganhou vários prêmios e é lembrado até hoje como um dos homens mais importantes na área elétrica. Sua trajetória nos mostra como podemos observar as coisas com outros olhos, pensando sempre em criar algo totalmente novo para revolucionar a nossa vida e a das outras pessoas. Este foi o Visionários que fizeram a história de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários e outras sugestões. Um abraço pessoal. Obrigado.